A Mola do Porto O que vamos fazer mais espontaneamente este ano Mais esporadicamente Não há outro jogo que achemos importante E este de facto era um jogo importante e decisivo E pode ter sido decisivo Se cair infelizmente para nós Esperemos que não Mas o Porto acaba por perder o clássico Vitória do Benfica no estádio Dragon por um zero Há décima jornada Ainda está muito no início Mas já sei aqui uma diferença de seis Que são sete de alguma forma Claro que isto acho que ainda nem conta assim Só na segunda volta Porque estou a contar que o Porto ganhou a luz Pronto, exatamente Dragon 17 Não sei o que é que te pareceu este jogo Para onde é que queres começar O Porto apresentou-se num 4-4-2 Até bastante Audaz, diria eu Bastante audaz Com o PP atrás Já temos falado sobre isso Os laterais foram o PP e o Zé Du Não foi o Rodrigo Porque o João Mário Pelo menos visto Não estava em boas condições físicas Mas tem um... Eu receio em lançar o Rodrigo Nestes jogos grandes Já na Champions Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Porque o Rodrigo defende bem É muito agarril também E acho que se ganhava o PP na frente Pois Acho que fez falta E acho que o PP estava na frente Porque já que houve tanta distribuição de cartões amarelos Podia ser que o PP ganhasse alguns na frente Assim não ganhou Mas foi só para alguns Pronto Mas acho que o futebol do Porto jogou muito bem O Benfica só foi superior quando jogou contra 10 Quando jogou contra 10 Geriu bem o jogo Viu-se no início do jogo o treinador do Benfica Porque tenho até alguma simpatia Acho que é de facto um bom treinador É um homem de processos E que quer consolidar processos Está a conseguir muito discutivelmente É um treinador que inclusiva Põe uma equipa como o Benfica Que não tem Não tem Não tem tido estaleca europeia Põe o Benfica a jogar na Europa Olhos nos olhos Com os adversários mais difíceis É para lá E acho que isso só dá mérito À entrada do Porto no jogo No meu ver O Porto no jogo é precisamente isso que eu quero referir E o Roger Smith vê-se num momento Em que ele está um bocadinho atónico Aflito Aflito Bem mas como é que O Benfica parece que perdeu as referências Nem sabe muito bem como é que está em campo Ele inclusive referiu uma questão da flash Em que o futebol do Porto leva o jogo para os espaços que quer E de facto é É fantástico E isso é um grande mérito do Sérgio Portanto acho que só houve Porto Até à expulsão do Eustáquio O Porto fez uma pressão alta impressionante Claro que é uma pressão que também leva a muito desgaste Não podemos Agora não podemos saber Porque a história do jogo tornou-se diferente A partir da expulsão Mas não sei se o futebol do Porto aguentaria Aquele ímpeto Aquela força física Mas Acredito que sim O anímico era alto E olha a resposta que o Porto dá com 10 Mesmo assim Que foram heróis Sem dúvidas Fisicamente foi uma grande resposta A partir do momento em que o Eustáquio levou o primeiro cartão amarelo aos 23 minutos Aos 26 ou 27 que leva o segundo Aí o futebol do Porto deixou de poder fazer a pressão alta Nem sequer fazia algo O jogo divide-se mesmo aí A análise divide-se aí O futebol do Porto recua quase para o seu meio campo E tenta sempre o contra-golpe quando é possível E mesmo assim Ainda foi tentando E mesmo na ponta final do jogo Até um bocadinho já Com o coração Mas mesmo na primeira parte Ainda sai um bocadinho por cima Ainda sai um bocadinho por cima Sem dúvida Sem dúvida Houve Depois é claro que o Benfica foi se superiorizando Também foi uma equipa que soube ser paciente Claro Tinha tudo a seu favor Eu só tenho pena Eu não queria Eu tenho também Temos que ser respeitosos para com os adversários E o Benfica é também uma grande instituição Mas lamentavelmente Eu custa-me dizer isto Mas eu vi depois do intervalo Uma imagem que a realização da Sport TV mostrou Que era dois jogadores no banco E depois houve mesmo um close-up Da realização E filmou só os dois O Enzo e o Bá E de facto aquilo era um bocadinho A imagem A imagem do que foi O resultado de uma arbitragem Não é? Que de facto condicionou Muito bem aí o treinador do Benfica a tirá-los Muito bem aí o treinador do Benfica a tirá-los Obviamente Porque eles estavam amarelados Também se calhar não fazia muita diferença Se calhar não Se calhar não O Bá ainda distribuiu um bocado de lenha Mesmo depois de levar o amarelo E se cá continuava Mas não se passava nada Agora pronto De facto depois a história do jogo foi outra É um desgaste brutal para a equipa do Porto Para qualquer Quando há um jogo digamos assim Com planteios e com equipas niveladas Uma delas fica reduzida a 10 Naturalmente que sofre um desgaste físico muito grande Até porque outra Vai-se digamos recriando com a bola Que foi o que fez o Benfica E muito bem E muito inteligente E sobretudo um Porto que vive muito da intensidade Da pressão alta Acabou a pressão alta ali Como é que vais fazer a pressão alta com só um homem na frente? Eu só tenho pena E já agora também este Um senhor vestido de amarelo O senhor João Pinheiro O que é que ele trouxe ao jogo? Trouxe ao jogo Estragou o jogo A imagem do Benfica de fraqueza O Benfica se calhar neste momento Até é uma equipa que nem é fraca É uma equipa de bom futebol E portanto ele rotulou o Benfica O Benfica de fraqueza Futebol Clube do Porto de nobreza Porquê? Porque o Futebol Clube do Porto foi uma equipa de nobreza O Futebol Clube do Porto nunca vendeu cara à derrota Mesmo com 10 Mesmo com 10 Portanto esteve ali até o limite E ele fez do Benfica uma equipa de fraqueza Porque teve que emprestar os seus Teve que dar os seus préstimos ao Benfica Para que o Benfica se viesse a superiorizar no jogo Se calhar o Benfica não precisava disso, senhor João Pinheiro Não seja tão magnânimo Não seja tão bondoso Não valia a pena Acaba por ser complicado Não seja tão generoso Não seja É complicado analisar para mim a partida Porque Eu vejo mesmo uma partida até aos 27 minutos E vejo outra a seguir Claro que a seguir o Benfica Apanha-se com mais um jogador E aí muito inteligente na sua gestão E fez o que tinha a fazer Nós estamos 3 pontos à frente deles Estamos com mais um jogador Vamos nos pôr em loucuras Vamos ter calma Meter gelo no jogo A oportunidade de se aparecer aparece Curiosamente até aparece Não quando o Porto está recuado a defender Porque eu achei que se eu preciso eles não marcavam Mas num momento que o Porto tenta um bocadinho avançar E aparece depois ali uma situação de 4 para 4 E o Porto aí Com mérito também para o Rafa Que faz ali um bom golo E o Porto aí acaba por sofrer o golo Até no momento que tentou ainda assim com 10 Ir ali à frente Porque se estacionasse ali o autocarro Como se costuma dizer Se calhar até nem perdia o jogo E de facto tenho muito orgulho neste Porto E na nossa equipa técnica E nos nossos jogadores Porque foram incansáveis Agora digam-me uma coisa Eu também é a única coisa que eu vou falar Que valem-me com as tretas que quiserem Que os árbitros não têm culpa Os árbitros estragam jogos Acima de tudo O João Pinheiro estragou o jogo Estragou o jogo Diga-me uma coisa É bom dizer assim Ah mas o Eustáquio Foi imprudente E foi burro Foi Concordo com boas Diga-me uma coisa O jogo que o Porto estava a fazer É jogo para o Porto ter um jogador expulso aos 27 minutos Um jogador expulso Quando a gente vê isto até Faz de conta Vamos pôr este cenário Tu não vês o jogo E de repente vais até ao telemóvel Deixa eu ver como é que está isto E pá este gajo 27 minutos Um gajo expulso Devem estar a dar lenha Devem estar ali a dar porra Para ter já um gajo expulso Foi isto que aconteceu Quem é quem é que foi agressivo E cometeu inúmeras e sucessivas faltas O Benfica só travavam o Porto Através de falta É inacreditável Como é que o Benfica sai com 11 E o Porto sai com 10 A primeira falta do Eustáquio É ridículo ser amarelo Ridículo É uma falta normal É uma rasteira no gajo Pronto é amarelo Porquê? Porque ele já estava no descontrole De dar alguns amarelo Começou logo a amarelar ao início E depois foi muito fácil expulsar Estragou completamente o jogo E retirou o Porto da vitória Completamente Sim, muito incompetente Para não dizer mais do que isso Pois, inclinou muito o campo ali Inclinou muito o campo É difícil desprender-me disto Quer dizer Parece querer recuperar um período de venalidade Ele que vai ao dicionário Ver o que quer dizer venalidade Eu até soleto Venalidade Vá lá ver Porque ele quer recuperar outra vez esses tempos Os tempos, por exemplo Daquele jogo do Enfica em Santa Maria da Feira Que é Mas o Enfica até nem precisa disso Eu acho que este ano não precisa Pois é isso Não sei se quer Ia ser um grande jogo Um grande jogo Eu gostava de ver que jogo é que seria Ser muito bem disputado Pois é isso Não deu para ver Não iria ser um grande espetáculo Pelo menos não indiciava que isso pudesse acontecer Mas o que é certo é que até o momento em que 11 contra 11 Aquela força enorme que o Enfica tem tido E tem tido E estou a dizer isto sem uma ponta de hipocrisia Sem dúvida Eu reconheço que o Enfica mesmo a jogar em Paris Foi fantástico Contra a Juventus e por aí fora Claro que sim E aqui no Porto o Enfica estava um bocadinho Aparvalhado Estava, estava completamente Pronto, mudou o jogo E a questão é que se estragou Ele até expulsou bem o Eustáquio Mas depois então tinha então o Vá O critério não é igual para o outro lado Não é só o Vá Não é só o Vá Por amor de Deus O Vá ganhou em todas O Vá sofreu as duas faltas E depois distribuiu o Leiga para ir por 4 ou 5 Para mais do Porto É inacreditável A dualidade de critérios é gritante E é o que eu digo Acima de Claro que prejudicou o Porto Impediu o Porto se calhar De ganhar até o jogo E estragou o espetáculo Os 27 minutos Até nestes jogos às vezes Até se faz um bocadinho contra Tem-se um bocadinho de paciência O gajo cá já merecia ir para a rua Mas tem amarelo Deixou-me aguentar um bocado a coisa Não, duas faltas Dois amarelos Foi de repente O Porto a esmagar o Benfica A encostá-los completamente Às cordas E eles a fazer faltas O Eustáquio faz duas faltas Abra a explosão É para merder Isto não é o jogo que eu estava a ver Parece que o Porto é que estava ali Agressivo Ia dar lenha Não foi nada disto Não foi nada disto O jogo é o João Pinheiro Sem dúvida Porque o jogo transformou-se completamente Isto Bem a quem vier A abordagem do Porto Está-me em contra 10 Com 10 Aliás Contra 10 Não que foi contra 14 Ou contra 15 Mas pronto Vamos contra 12 Mas com 10 Até estamos aqui a ver no grafismo Não pode ser a 14 Estamos aqui até a ver no grafismo O Taremi bem para a direita E o Ivan Elson joga na frente E ficou o Otávio Uribe E fechar ali o meio campo Acho que na segunda parte A dada altura Viu-se a equipa ali um bocadinho desgastada E acho que de facto O Sérgio poderia ter reforçado ali Um bocadinho com a roda central Eu não sei as condições do Brujitos Quer dizer Mas o Brujitos jogou na Taça de Portugal Poderia e deveria Porque o Porto tinha que ganhar mais um médio Acho que tinha Acho que tinha O Benfica começou gradualmente A encostar o Porto quase à área Claro Na primeira parte o Porto defendeu À saída do meio campo Ainda conseguiu Ainda conseguiu Mesmo assim ainda fez no final do jogo Já um bocadinho com o coração Sim Porque foi a alma toda do Porto Que veio ao de cima Mas o futebol do Porto Começou a ficar maniatado E o Benfica Que troca muito bem a bola Naturalmente Foi encostando o Porto E inclusivamente começou A circular a bola Com algum à vontade Mesmo no meio Do meio campo do Porto O que não poderia acontecer E aí tinha que ser travado Não Tinha que ser travado E acho que aí foi Eu mesmo assim Atrevo-me a dizer Que não se admite Que o Porto parque este jogo Porque Não se admite Quem é do Porto sente o que eu estou a dizer E percebe Não sei bem explicar O que é que eu quero dizer com isto Mas acho que vocês me compreendem Porque Partilham Do mesmo Amor ao clube Acho que Perder nunca Perder nunca O Porto não pode perder nunca Estes jogos E sobretudo estes jogos em casa E acho que Faltou também E faltam um bocadinho à equipa Outros comportamentos Sobretudo também É aquela velha questão E quando faltam as pernas E quando falta a intensidade Falta à equipa Saber controlar estes momentos do jogo Porque também o Porto tinha Eu percebo Toda a irritação E toda a frustração Ninguém ficou mais Fodido Desculpem-me a expressão Do que eu Com aquela merda Daquela arbitragem Agora É o que é Estamos com 10 O que é que vamos fazer Não viu um grande plano Não viu um plano do Porto Não viu Uma estratégia De Como é que ainda assim Podemos combater Como é que ainda assim Podemos feri-los Porque a verdade é uma E isto Até aos 27 minutos Subiu Que foi O Benfica E entra Com medo do Porto O Porto Tem uma força Que eles entram Com receio do Porto Isto vê-se Depois foram ganhando Confiança Naturalmente Mas E não vi Ainda assim Acho que o Porto Mesmo assim A jogar em casa Com 10 Devia ter ali Explorado uma outra situação E acho que passava Pelo reforço Do corredor central Se bem que o Otávio E o Uribe Chegam e sobram Mas quer dizer O Otávio Coitado Andava em todo lado A entrada do Beirão Não correu assim tão bem Mas eu também De sequer teria colocado O Beirão E acho que Dois jogadores Hoje estiveram Muito abaixo Foi o Iba Nilsson E o Taremi Acho que eram jogadores Que mesmo assim Se pedia Algo mais A ferir o Benfica Mesmo com 10 Mesmo com 10 Não é Quer dizer Não é uma tarefa impossível Ou tu mesmo com 10 Podes ferir a outra equipa É muito mais difícil Mas passaram completamente Então o Iba Nilsson Foi uma novidade Uma novidade Enquanto que o Futebol Clube Porto Jogou contra 11 contra 11 Ou o jogo foi Enquanto o jogo foi 11 contra 11 O Futebol Clube Porto O papel do Taremi E o papel do Iba Nilsson Ainda se viram De alguma maneira Sim Na pressão alta Sobretudo Na pressão alta Sobretudo Depois disso não E eles não são jogadores Volocistas Para ganhar bolas Nas costas do adversário Em fugidas Não é? Não Enquanto a ataques E aqui também Pronto É tal coisa Eu não culpo só a equipa técnica Porque também olhas para o banco Se calhar precisavas De outro Otávio Ou de um Vitinha E não tens Não tens mesmo Quer dizer Eu falo Por exemplo Entrar o Grujito Se calhar o Grujito Até era expulso Porque ele às vezes Entrou com este árbitro E se calhar Era outro que era expulso Logo a correr Falta isto também O Benfica Tu olhas para o banco Entrou o David Ners Entrou o Draxler Que até se ilusionado Coitado Já deu-se cara O que tinha a dar Infelizmente até para o futebol Que ele era um grande jogador Quer dizer Entram Reforços Entram verdadeiros reforços Nós olhámos Entrou o Berón Pronto Também não foi feliz Também não teve assim Tantas oportunidades O Galeno também Foi muito desgastado Mas quem é que tu tens mais? Entrou o Rodrigo Conceição Se calhar Poder ter entrado mais cedo Até para subir o P a P Eu lembrei-me disso O P a P é o único Desiclosador O único jogador O único jogador Faltou o P a P É o nível de um Vitinha É o nível de um Luís Dias É o P a P O Galeno também teve muito bem Sim Mas era o único Arrumar contra a Maré Não é? Ele é que arrancou Várias faltas E ele arrancou várias faltas Só que E eles não podiam ser expulsos Arrancou no bom sentido Sem vulnerabilidade Sem falcatrua Sim Mas faltou também Um bocadinho isso Acho que falta Algum plano B E alguma paciência E outra estratégia Quando a coisa não corre tão bem Claro que contra o Onze era difícil Tendo menos um homem Porque lá estão os princípios Básicos do futebol Falam todos Na questão da superioridade numérica Não é? Quer dizer A gente tem sempre que procurar Ter superioridade numérica Com e sem bola E tendo menos um jogador Logo aí A partida é difícil Agora mesmo assim Esperava ver assim O Porto já ganhou Ao Benfica Até me lembro De uma célebre final Da Taça de Portugal Dois gols do Mbemba Foi praticamente igual Uma expulsão assim Na primeira parte E foi ganhar o jogo Acho que ainda assim Consegui a subir a suporte Surpreendeu-me um bocadinho Num se ter lá chegado Também aí mérito do Benfica De facto Após ele no jogo E bem E controlou Que eu digo Confortáveis Três pontos à frente Se empatassem Estava tudo bem Não é? Porque ele já não ganhava Um pai a dez jogos Ao Porto Era qualquer coisa Assim do género Agora perder este jogo Em casa O Porto deu Traz também Uma consequência negativa Para o campeonato Deu um grandíssimo sinal Como tem dado Nos últimos jogos Já muitos fizeram A tempra de que é feita A gente do Norte A gente do Porto Isso é inquestionável É indiscutível E tenho a certeza Que o Porto vai Manter isso Durante todo o campeonato Durante toda a época Agora Não tem realmente A qualidade Que também era importante Que tivesse Isso já se sabe E sabendo disso Estando agora Seis pontos atrás Torna-se um bocadinho Um jogo Difícil Agora E isto também Agora não é Cremalhar no Eustáquio Mas O Eustáquio Estava mal no jogo Sim A expulsão Ou os dois lances Se formos só analisar Os dois lances Deu Até posso admitir Que sejam os dois amarelos Pois há a questão Da dualidade de critérios Mas também O que é que demonstra Primeiro Também de facto Era o primeiro clássico dele Chega a tarde às bolas Chega a tarde às bolas É o primeiro clássico dele Algum nervosismo Isto paga-se Quer dizer O Eustáquio Por muito que até Esteja a crescer Quer dizer Não vai ser um Fora de série Se calhar Infelizmente para nós Não vai chegar A um nível de um bitinha Nem de perto Nem de luz Como é óbvio Isto também se paga Um bocado Quer dizer O Benfica ali Investiu forte e feio No Enzo Pagou não sei quantos milhões Para trazer ali Um médio Como deve ser E mesmo assim Também era um médio Que se calhar Ia levar o segundo amarelo E mesmo assim E mesmo assim Tal imagem Do banco Enzová Sim E mesmo assim Não é agora O Eustáquio Também não estava bem No jogo Isto paga-se Paga-se Também não tens qualidade É um jogador Que aqui vai acusar Pressão E acusou O Eustáquio Também Não querendo só Malhar nele Mas Então tendo um amarelo Tens que ser um bocadinho Mais conchido Ele faz as duas faltas No meio campo Ofensivo do Porto Quer dizer Também há aqui Uma cota parte Nem é naquela de safar Ou a equipa Não Mas não é perigosa Não Não Mas pronto Mas mesmo assim Acho um disparate E por merda de Deus Parece que o Porto Estava ali Que parecia um cães raivosos A partir pernas O que envia uma expulsão Aos 27 minutos Mas adiante Agora Em termos de campeonato Antes de irmos às pontuações Que vale o que vale Porque Acho que ali A partir dos 27 minutos O jogo morreu De facto Mas em termos de campeonato Reparem uma coisa Isto não é tirar a toalha ao chão Acho que ninguém no Porto Vai fazer E vamos ter um Porto competitivo Até ao fim Mas Estarmos a 6 pontos Perdermos o jogo em casa Frente ao rival direito 6 que podem vir a ser 7 pontos O Benfica Uma margem de conforto enorme Está-se a passear pelo campeonato A ganhar os jogos todos E mesmo quando tiver Algumas dificuldades Vai ter Vai ter preciosas ajudas Não Mas nem é isso Mesmo que não Não Mas mesmo que não Mas não é isso que eu quero dizer Mesmo que não tenha Preciosas ajudas Que sequer nem vai precisar De ter mais Estão a ver um Porto A ir atrás A ganhar os jogos todos O Porto que tem estado Tão irregular este ano E ainda por cima Há isso Claro que se fosse um Porto regular E se a gente ganhasse os jogos todos Era importante este jogo Até porque o Porto Vinha Vinha a crescer Vinha a crescer Vinha a crescer E acho que é duro E acho que de alguma forma O campeonato está muito no início Nós sabemos isso Mas é uma diferença significativa Não sei se Se não se cometeu aqui Nem sequer há outras equipas Que também Nesta altura Deveriam estar muito próximas Em termos pontuais Sim o Sporting Não Já está muito para trás E que também podiam Ainda até naquela Vontade de chegar ao primeiro lugar Também Também disputá-lo E portanto E também fazer frente Ao Benfica Claro E estas coisas Estão embala e o que vale Mas repara O Porto na primeira volta Até tem os três jogos Mais difíceis Teoricamente Benfica, Sporting e Braga Em casa Na segunda tem que ir fora Se bem que às vezes Por exemplo No caso da Luz O Porto até se dá muito bem lá Mas pronto Teoricamente também é mais difícil Vai ter três deslocações E face à irregularidade Face à escassez do plantel Não estou a ver aquele Porto ali A pressionar a ganhar os jogos todos À espera que eles cedam Não sei Não sei se Se esta distância já não é Significativa É com um bocadinho comprometedor É um bocadinho comprometedor Embora eu acredito Sempre numa grande alma Sem dúvida Não, isso vamos ter até ao fim Se vamos ter até ao fim E de facto é duro Uma equipa que vem E a alma é tão grande Que até de facto condiciona uma equipa Que realmente temos que reconhecer Que está a jogar um bom futebol Claro E que de repente fica meia Aparvalhada em campo Quase até um bocadinho Desconchavada Sim Sim, sim, sim Completamente Porque foram de facto Dois jogos completamente diferentes Foram Até aos 26 E depois dos 26 Sim, sem dúvida E deve ser frustrante também Emocionalmente gerir isto Para uma equipa tech Para jogadores Quer dizer Trabalha-se a semana inteira Prepara-se Se calhar o jogo ao detalhe E depois aparece Uma figura A estragar assim o jogo É o que eu digo Até para quem gosta de futebol Está a estragar o jogo Isto é uma parbuíça Os árbitros Para mim Claro que a cultura tem de mudar A culpa não é dos árbitros Não é só dos árbitros Mas os árbitros estragam muitos jogos Então com as faltinhas Quando começam com as faltinhas Que apetam por tudo e por nada Começam a dar amarelos desparatados Estragam jogos Estragam espetáculo Não é a figura do jogo Deixem-nos jogar Deixem-nos jogar Por amor de Deus Custa mesmo Custa mesmo Mas enfim Isto para dizer Claro Para a equipa Também A equipa sente Não é? Quer dizer E depois Lá está Está a jogar contra uma boa equipa E andámos ali Já viste O desgaste mental Com o Otávio Por exemplo Não sai deste jogo Que ele estava em todo o lado Meu Deus Quem vai dar a pontuação Vai ser tu Mas eu vou lhe dar um 10 É O Otávio foi encansado Meu Deus Ele estava em todo o lado Ele era defesa Em todo o lado Ele estava no centro Ele estava no lado esquerdo No lado direito Ele ia à frente Ele atribulava Ele tinha um jogo Tu tens uma frase curiosa Com 10 Otávios Mesmo assim Eles não ganhavam E se calhar E se calhar Mas pronto Otávio de facto Também só há 1 Mas deve ser duro Deve ser duro E acho que o Porto Vai sair um bocadinho Com marcas Porque E depois lá está A jogar tão bem Leva aquela que já dá De repente Ficar ali com 10 De uma forma tão injusta Acho que isto Parte de qualquer equipa E muita força mental Tem o Sérgio E tem este grupo Sinceramente Olha Deixa-me ir aqui Então no instante Às pontuações Eu posso dar Rapidamente Vou começar Pelo Diogo Costa Que Salva ali um golo Que eu não sei Se a bola não entra Ali um corte Do David Carmo Fica-se na dúvida Se a bola não entra Acho que o Diogo Globalmente Teve muito bem Mas também não teve Assim tanto trabalho Quer dizer Teve Algumas boas mais Vou-lhe dar um 8 Que acho que foi uma boa Exibição consistente Também não foi muito positivo Algumas bolas Um bocado precipitadas Que ele até é muito bom No passo longo Pronto O David Carmo Globalmente Também esteve bem Foi dos melhores jogos Esteve ali muito certinho Mas acho que também Houve alguns momentos No início Que parecia assim Um bocadinho Sim Algum nervosismo Mas acho Esteve com Com forças Com forças Com uma atitude de força Acho que foi Em crescendo Agora Mesmo ofensivamente Um atleta De 1,94m Salvo eu Mesmo numa bola parada Parecia ser mais agressivo Não é? É o que eu digo Olha o exemplo Que eu dei do Movemba Que deu aquela vitória Em duas bolas paradas Às vezes é preciso aparecer Não é? E custa-me Quer dizer Um jogador Com aquele cabedal Não tiro partido disso Mas Vou-lhe dar um 7 Pronto Apesar de tudo Uma boa exibição E ao Fábio Cardoso Igual O Fábio Ali Por um bocadinho Metia o Acho que era o David Neiros Não é? Em fora de jogo Que foi o que assistiu o Rafa Mas deixou aquela perna É E ele até Se assume um bocadinho Como o patrão da defesa Mas um Pepe Também fez alguma falta Infelizmente Mas apesar de tudo Não foi pelos centrais Acho que eles estiveram muito bem O Zaidu O Zaidu também Teve uma boa exibição Foi muito consistente Nunca foi por ali Aliás Quando entra o Vendel A gente até via De facto o Zaidu Dá uma consistência defensiva enorme Porque o Vendel é logo papado Com uma facilidade Não é? Eu vou dar um 8 Acho que gostei muito do Zaidu Sinceramente O Vendel eu vou-lhe pôr o nome do Assustado É um bocado Ele tem-se para cá Ele tem um bocado Falta-lhe confiança Claramente Não sei o que se passa Como aquele homem Que é tão bom tecnicamente Eu estou aqui Vou ter que lhe dar Uma nota negativa Apesar de tudo Não só pelos cartões Mas também Com bola Estava precipitado Estava Vou-lhe dar um 4 Não quero penalizá-lo muito Aqui é um jogador Que até vem de exibições É Acusou aqui Um bocado É de um jogador Também que estava ali Um bocadinho descontrolado Emocionalmente Não é? Tinha que ter outro Não deixe-lhe atribuir culpa Não no sentido De ser agressivo Mas no sentido De ser um bocadinho perdido Sim Sim Perdido Nervoso Nervoso É normal Primeiro clássico Mas não deixe-lhe atribuir culpas Com um jogador Que tem amarelo Também Vai fazer um pisão Quer dizer Também está um bocado A pôr-se a jeito Não é? A prisão por chegar tarde à bola Por chegar tarde Porque aquela ânsia De chegar à bola Quase na grande área Uma e fica Sim Levas um amarelo Só para mantas A pressão alta Posso perceber Mas também Doeis então Só para mantas A pressão alta Quer dizer E é um elemento Fulcral Por todos os motivos É o que se chama Aprender na dor É O Uribe Vou lhe dar um 6 Não gostei muito do Uribe Ainda assim Acho que Estava errático no passo Foi cobrindo Foi defendendo Mas Também pareceu algo desgastado Não foi aquele Uribe Acho que subiu muito o Otávio E precisava subir um grande Uribe Ali a segurar a meio campo E não vimos isso O Otávio Vou lhe dar um 9 Só não lhe dou o 10 Porque É sempre a velha peixa do Otávio Que é a qualidade da definição Sempre uma outra bola parada Que sai um bocadinho A bola sai sempre um bocadinho Ou com mais força Ou com menos força Mas acho que é o homem do jogo Coitado Ele fez o impossível Façam uma estátua ao homem Porque Ele tem Fisicamente É assim Tem um ar Mais franzino Não é? Mas é impressionante Eu até o tinha achado Desgastado Contra o Leverkusen Na Alemanha E se cá até lhe fez bem Também ter jogado na Taça de Portugal Ganhar ali um bocadinho de ritmo Mas ele aí já apareceu Eu até gostava de saber O número de quilómetros que ele fez Porque ele está bem de todo lado Para mim É o homem do jogo do Porto Porque o homem do jogo É o João Pinheiro E aí nota 10 O Pia Pia O Pia Pia ficou amarrado Ali atrás Quer dizer Perdemos hoje A possibilidade E acho que aqui É a grande Crítica que eu faço Ao Sérgio Qual é o medo De lançar o Rodrigo Conceição Quer dizer É por ser filho dele Só pode Já que o Chico Era a mesma coisa O Pia Pia Dois o set Apesar de tudo muito bem Numa outra saída Tentava inventar Mas quer dizer Ficou ali Limitou-se Não tivemos o Pia 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 O Galeno O Galeno Dois o 8 Acho que enquanto Teve pernas Esteve muito bem Merecia ter arrancado Uma ou duas expulsões Porque sofreu faltas Para isso Foi uma grande arma Ali estava muito bem Muito forte Eu vi ao Porto Até ao árbitro Deixar Vi ali um Porto Mesmo forte E a capaz de ferir O Benfica E era muito pelo Galeno Muito mesmo O Taremi Acho que passou um bocadinho Ao lado do jogo Dois o seis Pronto Apesar de tudo bem A cumprir Taticamente Algumas ligações Transição ali Entre a fase De criação E de finalização Mas quer dizer O jogador Tenta ali um bocadinho Neles entrelinhas Até o primeiro também De alguma maneira A tentar Corrigir Uma insuficiência No meu campo do Porto Sim Ele muitas vezes É o terceiro Ou o quarto médio Como queiram Mas Acho que mesmo assim Passou um bocadinho Ao lado do jogo E muito menos O Ivan Nilsson O Ivan 2x5 Já negativo Que eu considero O seis quase médio O Ivan Nilsson Está Numa aumento de forma Está bem que não enxerga Muito o jogo Ele é muito aquele finalizador Está bem A bola Não enxerga assim tanto Mas pouca possibilidade Defensiva até De buscar a bola Também Teve aqui Ali Mas Pedia-se mais Pedia-se mais Muito arrastado Arrancar Às vezes Tem que se antecipar Ele sabe fazer isso tão bem Já o vimos a fazer Já Antecipar-se a defesa Não Fica ali um bocadinho Reage tarde Mas é um jogador Que não deixa de ser Um caso De reflexão Até para a equipa técnica Porque ele é um jogador Que fez 21 golos Sábado o ano passado E este ano Vai para aí com 2 ou 3 E porquê? Um jogador Que tem tudo Para crescer cada vez mais Porque está cada vez mais adaptado Eu também sei porquê Eu estou a ser Um dos porquês O mais importante De todos Eu sei que sim Mas é por isso que eu digo Não é estranho Um jogador Que tem tudo Para ser o ano De absoluta afirmação Marca mais de 20 golos O ano passado Um matador Está em todo o lado A encher o campo Mete a bola lá dentro Sempre que tem uma oportunidade E este ano está tão apagado Deixa de ser estranho De facto Falta também chegar em jogo E chegar em jogo com qualidade Obviamente E que bem que ele se sentia Naquelas triangulações Com o Francisco Com o Fábio Com o Fábio Com o Pepe Aquilo era um deleite Não é? Perdemos esse deleite Mas se não Não vale a pena Não Está-me em bala Está-me em bala Porque Também há um dos grandes culpados Este ano Não podemos contar com isso Não vai gostar disso Ainda que aos polandos Rapidamente O Rodrigo Vou-lhe dar os 6 Porque eu até estava na dúvida Se o submetia Para pontuações Mas Cumpriu O Vendel Deu-lhe um 5 Porque Se ainda poderia dar Alguma coisa De frescura De qualidade ofensiva Parece que ainda perdemos Esse atacante Porque ele Parece que entrou um jogador Ainda mais desgastado Tu antecedeste isso Sentava o O Otam Não sei se era o Otam Acho que era o Otam Sentava Retirava ali Alia Vê-se que tem qualidade Ele faz um grande jogo Na Taça de Portugal Mas Vou-lhe dar os 6 Pronto Muito limitado O Tony Se calhar Até poderia ter entrado Mais cedo Que ele tem sempre vontade E num desespero Do Porto Teve lá um cabeceamento Porque há esse chuveirinho Um bocado ao fim Vou-lhe dar o 6 Não lhe consigo dar mais do que isso Isto a mim é injusto Chegou pouco tempo Também Sim Sim O Sérgio É pá É difícil Porque lá está Até aos 27 minutos Cá dou-lhe nota 10 Depois dali Dou-lhe pá E nota 5 Porque também Não se soube adaptar Assim tão bem Mas mesmo assim Se cá fica na média Fica ali Num 6, 7 Conseguiu manter A alma da equipa Conseguiu Conseguiu É impressionante É uma situação muito difícil É impressionante Uma situação de muito desgaste Físico e psicológico Porque pronto É impressionante É Eu dou-lhe o 7 Porque acho que Quer dizer Apesar de tudo É o que eu digo É sobretudo É questão de termos O PP atrás É pá Acho que é um desperdício É um desperdício É um desperdício Contra uma equipa Mais pequena Não se nota tanto Porque o PP Não está na mesma lá na frente Claro Mas aqui também É obrigada a estar Um bocadinho mais Mas dois o 7 Dois o 7 também Ao Sérgio E pronto Vamos ter que mudar o site Para começar a dar nota ao árbitro Que pelos vistos Começa a ter muito impacto Eu acho que a Sport TV Também tem que equacionar isso Não há o prêmio do jogo Também devia haver o prêmio O homem do jogo Podia se estender ao árbitro No caso Porque também É uma equipa Ativa Na É isto que me custa Sinceramente Podem estar a falar Estão a ver tudo Com óculos azuis Podem dizer o que quiser Sinceramente Também estou-me um pouco Burrifando Mas a questão É mesmo E até vos convido A ver essa análise Desse jogo A última vitória Do Benfica Frente ao Porto Também no Estado de Aragão Do ano do Bruno Lages E eu disse E digo E não tenho absolutamente Problema nenhum Em dar mérito ao adversário Que o dou Apesar de tudo ao Benfica E disse nesse jogo E disse nesse jogo De facto Está a haver um vencedor Até acho que foi o Benfica Que procurou mais A vitória nesse jogo Disse isso Atrasarmos Não tenho problema nenhum Agora Pois Até aos 27 minutos E sem o senhor João Pinheiro Pinheiro Manso Entrar Em ação E fazer das suas O Porto estava a esmagar O Benfica Depois disso Tirou um jogador ao Porto Foi outro jogo Não consigo fazer outra análise Que para além disto Quer dizer E aí foi o jogo do Benfica Foi Contra mais um Só o tirador ao Porto Foi O manter um critério Dispar Dispar Que Caraca eu não consigo Desprender-me disto É complicado O Roger Schmidt Devia estar A missionar Que chegasse rapidamente O intervalo Para mexer na equipa Sim Sim E pronto Houve lá outro jogador Que foi o protagonista Também do jogo Opa Foi o Bá Pronto Opa É O senhor Eu nem conheço Do lado nenhum Nem sei muito bem O que é que ele vale Mas vá Pronto O homem lá Se aguenta Até o intervalo E salva Os encarnados Como se diz em Portugal É complicado Em Portugal até se tem medo De dizer vermelhos Não há faz mal de dizer vermelhos Agora já não há fascismo Pode-se dizer vermelhos É um bocadinho isso Eu gostava De estar aqui A analisar o jogo E de falar Nas questões táticas E nos duelos No meio campo E tudo É um jogo falso A partir dali Portanto é um jogo desigual Não consigo desprender Claro Também a gente sente Custa-nos a derrota Como é óbvio Em casa Mas Se não gostasse Não éramos por Mas é complicado É complicado Desprender dessa questão Porque é uma questão marcante E desigual Completamente Uma disparidade De critérios Mesmo Absurda Com toda a responsabilidade Para o está Como já falámos Mas Por amor a Deus Quem vê um jogo Quer dizer O Porto está em cima Do adversário E a levar Faltas Atrás de faltas E o Porto é que tem Um jogador expulso Isto é Só mesmo em Portugal Mas adiante Vamos ver Que repercussões Tem para a equipe Acho que o Porto Tem que ter uma série No campeonato Tipo De umas 10 vitórias Consecutivas Mesmo Mesmo Para se quer Ter alguma hipótese Porque o Benfica Regular como está É complicado E o Benfica Até ganhou um conforto E o Porto já perdeu 3 jogos Este ano No campeonato 3? Não Perdeu 2 Perdeu 2 E empatou E empatou Costureu O ano passado Perdemos Muito poucos pontos Também se pode Até dar ao luxo De Também gerir De outra forma O próprio plantel É o de conforto Claro Não pôr Sempre os melhores Em todos os jogos Sim Pelo menos até Há pausa Para o Mundial Tem que se ganhar sempre E mesmo assim Se acabarmos de ficar À distância que estamos Mas falta um mês Mais ou menos Para começar Mas haja também Já agora Haja coragem A outras equipas Os rio-abes Deste país Com aquele treinador Tão ainda Já lá foi Portanto também Que São fantásticos Com o Porto Eles são fabulosos Portanto também Que aparecem Contra o Benfica Incaçáveis Sim Agora já não Dependemos de nós Portanto temos Que esperar Também se perdeu Isso hoje Não é? Neste momento Perdeu-se Essa dependência Que até aqui Era somente nossa Pronto Acho que está tudo Dito também Da análise Não consigo ser Mais clarividente Do que isto Porque aquela questão Cada vez mais Orgulho em ser do Porto Sem dúvida E muito orgulho Nestes jogadores E nesta equipa Porque Foram incansáveis E vendemos Mesmo assim Muito o cara A derrota E acho que Com um bocadinho Mais Alguma audácia Alguma sorte Acho que mesmo assim Ainda podemos ter lutado Pela vitória Eu não me canso Nem me convenço Do contrário Mas pronto É o que é Obrigado a todos Que estão a ver o vídeo Ou que estão a ouvir-nos Subscrevam a plataforma Pela qual estão a fazer E sigam-nos nas redes sociais Votem Então vamos deixar o link Na descrição Costumámos também Deixar nas redes sociais E depois publicámos Sempre as pontuações finais Que é a média De toda a gente que vota Sigam-nos por lá Para terem acesso Também a isso E estaremos de volta Para a semana Se quer Já outra vez Com o formato Habitual do podcast Temos jogo A meio da semana Com o Brujo Portanto Vamos ver Como é que a equipa Se apresenta lá Certamente desgastada Física e emocionalmente E vamos ver E para a semana A gente comenta isso No podcast semanal Obrigado a todos Muito orgulho em ser portugista E bom fim de semana Tchau 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 Tchau